no computador da fundação internamente e agora chegou o momento da gente transferir isso que foi testado para o computador lá do Siasc. E isso, segundo os técnicos, pode ser uma coisa que é simples, duas horas se resolve, mas se der algum problema nessa transferência, eles dizem que dois dias é um prazo razoável para resolver os problemas. Então, considerando isso, eu acho que por uma questão de prudência, a gente vai divulgar que vai ficar fechado dois dias, no entanto, se a coisa acontecer bem, no prazo de duas horas, três, a coisa está resolvida e volta no ar. Então, só para todos vocês, gestores municipais que vão usar a plataforma, ficarem cientes disso e nos ajudar a explicar para as pessoas, olha, calma, eles estão transferindo, porque a ideia, e aí que está o nosso prazo, o nosso prazo limite, é que o inciso primeiro esteja disponível. Eu não devia dizer isso, mas eu vou dizer. a ideia, o desejo é de que na segunda-feira a gente já consiga colocar aberto para a inscrição do inciso 1 e a disponibilidade do inciso 2 para vocês começarem a fazer a edição, que a gente vai ver hoje. No entanto, eu estou orientando a Fundação a divulgar o dia 22. O dia 22. Porque a gente já teve tantos percalços, assim, de marcar e mudar e marcar, que é melhor a gente marcar com uma data de 24 horas de segurança. Porque se vier antes, é melhor para todos nós do que a gente marcar e depois ter que remarcar novamente. Então, esse é o recado que eu tinha para passar. Tá, vamos lá. E aí, no final, dependendo de como é que a gente encaminhar hoje o dia, no final, eu tenho uma outra sugestão e aí vamos ver se vocês concordam. Keila. Oi, gente. Bom dia. A gente tem alguns informes para dar agora no começo da reunião. O primeiro é que a gente criou um grupo no WhatsApp. Eu vou mandar o link aqui para vocês no chat. Esse grupo, ele é voltado exclusivamente para os funcionários dos municípios que vão operacionalizar o mapa. Para quem vai mexer no mapa, realmente, ele é um grupo voltado para o mapa. Então, aí vocês podem compartilhar experiências, perguntar, mandar dúvidas e fazer uma troca, fazer algo colaborativo mesmo. Para ser um meio de comunicação mais rápido também, porque a gente está mandando as coisas por e-mail, mas acontecem alguns percalços. Ah, o e-mail não chegou ou a pessoa não leu. Então, querendo ou não, pelo WhatsApp, pelo menos a gente aqui da Fundação, a gente está trabalhando bastante pelo WhatsApp. Então, a gente resolveu criar esse grupo. Como ele tem limite de participantes, o grupo do WhatsApp, então, a gente pede que ele se restringe a essas pessoas, essa pessoa do município que realmente vai mexer no mapa, que vai ser o agente responsável pelo município no mapa, pela secretaria ou pelo órgão. tem o link de convite ali. E vocês podem entrar no grupo e depois, quem não tiver entrado, eu vou adicionar aqueles contatos que já foram informados naquela outra planilha que a gente fez, naquele formulário. Outra coisa que a gente queria enviar para vocês é um controle que a gente está fazendo. Caiu o link. É, só um minutinho. Esse link de ontem, Keila, eu vou passar aqui para eles, tá? Tem alguém me pedindo aqui, não se preocupa que eu passo. Tá. Os termos de cooperação técnica, a gente tinha dado o prazo até ontem, só que menos da metade dos municípios enviaram. Então, a gente vai prorrogar, a gente vai estender, na verdade, esse prazo para envio do termo assinado até amanhã às 19 horas. Então, nessa planilha de controle que eu mandei o link aqui agora, tá listado todos os municípios que aderiram ao mapa. Quem, se vocês abrirem, vocês vão ver. momento pandêmico, gente, normal. Se vocês abrirem aí o link da planilha, vocês vão ver o controle. Tem o nome do município, se ele já assinou o termo de cooperação ou não. Esses outros dados que foram enviados ali naquela planilha, eu vou importar para cá. Mas se vocês quiserem também entrar aí e preencher, é o nome do responsável, o e-mail do responsável, o WhatsApp do responsável. Esse é o WhatsApp que eu vou incluir ali naquele grupo. Aí, o que a gente precisa para hoje? É o ID do agente individual e o ID do agente coletivo de vocês, para a gente poder relacionar ele àquela oportunidade do inciso 2, que é o que o Rosivaldo vai mostrar hoje. Então, eu preciso que vocês copiem e colem o endereço que fica na barra do navegador, tanto do agente individual de vocês quanto do agente coletivo. Copiem e colem o link aqui nessa área da planilha. E outra coisa que a gente vai precisar que vocês façam é que tenham um e-mail do município para os casos de dúvidas que surjam dos espaços, das pessoas que estão se cadastrando no inciso 2. porque no mapa o link que tem ali de suporte, de ajuda é o do suporte da fundação, o nosso que vocês já conhecem, que tem ali todas as informações que a pessoa pode tirar as dúvidas dela, inclusive vocês. Só que algumas dúvidas a gente não vai ter como responder. Dúvidas relacionadas ao inciso 2. Por exemplo, qual o critério que o meu município está adotando para eu poder me inscrever, escrever o meu espaço? Vai variar de município para município, então a gente não tem como ter uma resposta pronta para isso. Ah, como que vai funcionar a prestação de contas para o meu espaço que vai receber o recurso do inciso 2? Mesma coisa, a gente não tem como ter uma resposta pronta para isso porque é uma decisão de cada município. Então, o que a gente vai fazer? Quando alguém entrar em contato com a gente com esse tipo de dúvidas relacionadas ao espaço o inciso 2, a gente vai perguntar qual é o seu município? Aí ele vai dizer ah, é agronômica. Então, a gente vai repassar esse e-mail que o município informou para a gente que é o e-mail de contato do suporte. Olha, você tem que enviar a sua dúvida para esse e-mail aqui que eles vão te auxiliar. Então, o município tem que ter um e-mail para auxiliar essas dúvidas que são inerentes ao município. A gente usa aquela ferramenta de central de ajuda ela é gratuita. Se alguém tiver interesse em utilizá-la pode mandar um e-mail para a gente que a gente auxilia na configuração. Como ela é um pouco mais complexa a gente achou que um e-mail é o suficiente e é mais fácil para vocês gerenciarem assim. Então, por isso que nessa planilha aqui a gente solicitou só um e-mail mesmo. Que é para o caso de quando te chegar alguma dúvida que a gente não seja capaz de responder a gente poder encaminhar para vocês. No princípio é isso, Rosivaldo. Leilandr, eu estava recolocando aqui o link de controle de acesso do mapa, Keila, porque as pessoas conforme elas forem chegando um pouquinho mais tarde vale a pena a gente ir repondo tanto o link para a planilha de controle dos municípios que aderiram para saber a situação do termo de cooperação quanto o link para poder inserir o ID do município que foi cadastrado como agente coletivo que aqui ele acabou de falar e do agente individual que são vocês, os gestores que vão operacionalizar a plataforma. Vamos então começar aqui. Keila, eu acho que você precisa me autorizar para eu poder compartilhar, aqui não está me aparecendo aquela funcionária. Ah, deixa eu ver aqui. Apareceu. Joia. Então, olha só pessoal, vocês vão vocês vão via de regra via de regra não o que nós vamos fazer hoje importante ficar claro para todos nós aqui o que a gente vai fazer hoje é nós vamos visualizar aqui como a gente vai fazer a edição da ficha de inscrição para o inciso segundo da lei Aldir Blanc é isso que a gente vai fazer eu vou mostrar isso aqui hoje para todos no entanto dependendo de como a coisa se encaminhar eu gostaria de até já deixar isso como pré-proposta nós vamos marcar um dia talvez na segunda-feira e a gente combina isso por esses dias nesse grupo de WhatsApp a gente pode combinar de que todos vocês vão estar na frente de um computador já com o template colocado na plataforma mapa e a gente edita isso juntos todos nós podemos fazer isso juntos essa é uma sugestão mas de qualquer forma é importante a gente começar a visualizar como seria isso hoje para a gente ganhar familiaridade com a plataforma mais um recado importante aos navegantes aqui é fundamental depois dessa nossa conversa no resto do dia como a gente tem feito nesses outros dias temos dito que vocês entrem na plataforma xeretem a plataforma façam os cadastros simulem cadastros de projeto simulem cadastros de editais isso é fundamental porque é só a familiaridade com a ferramenta que vai dar segurança para a gente poder trabalhar e isso é alguma coisa que eu e Keila e os colegas que estão trabalhando aqui na fundação a gente tem feito cotidianamente então a gente precisa ter familiaridade com ela é claro que a nossa parte é a mais complicada a nossa quando eu falo nossa somos nós eu, vocês que são gestores municipais de cultura porque o que a gente vê não é o que o cidadão vê a gente vê o que está por baixo desse espelho todo ok? então hoje a gente vai ver de novo por baixo desse espelho como é que a gente como é que vocês vão editar vão colocar o inciso segundo de acordo com a decisão do gestor e do jurídico do município tá certo? então tudo vai começar assim a gente vai para a plataforma mapa cultural clica ali em entrar o computador funciona de modo meio berrevorista assim meio comportamental é por repetição né? é sempre é sempre a mesma coisa escolhe lá escolhe não coloca o teu ô santo pai o teu login de acesso normalmente vai aparecer um só eu tenho vários porque a gente está testando então a plataforma registra todos os logins que tem salvos nesse computador acessa e aí vocês vão seguir vocês vão clicar aqui em oportunidades quando vocês clicarem em oportunidades na plataforma vão aparecer diversas oportunidades porque se todos os municípios que aderiram ao mapa a gente está com mais de 120 municípios que formalmente que foram sinalizaram a adesão à plataforma mapa então eles todos aparecem aqui porque para o cidadão todos estarão aqui só que calma a gente não está vocês não estão ainda esse aqui não é o caminho da inscrição esse aqui é o caminho da edição então fiquem tranquilos e aí vocês vão encontrar lá inciso 2 o número da cidade o nome da cidade de vocês será esse então o template que vocês vão editar no nosso caso a gente preparou esse aqui que é o inciso 2 palhoça para o nosso exercício de hoje então aí vai bastar vocês clicarem e como vocês serão administradores desta oportunidade por isso que a Keila fez essa planilha para vocês nos indicarem o ID tanto do espaço cultural que é o órgão gestor de cultura no município como o ID da pessoa que vai fazer a gestão da plataforma como vocês serão gestores basta então clicar aqui em editar só para vocês observarem sem clicar em editar o que aparece é isso aqui são informações básicas aqui está vendo esse link aqui é onde vocês terão colocado o edital do inciso 2 para o cidadão baixar como se fosse um edital qualquer ele vai clicar aqui e baixar o edital vai ler o edital primeiro para depois se inscrever isso é o que todo cidadão enxerga vocês vão colocar uma foto que vocês quiserem enfim aqui para ficar interessante e aqui embaixo é aquilo que aquele explicou ontem vai dizer quem é que publicou aqui nesse caso está o meu nome que fui eu que publiquei mas aqui deve aparecer o órgão gestor de cultura secretaria municipal de cultura de Chapecó fundação municipal de cultura gerência de cultura departamento de cultura enfim vai aparecer o nome do órgão que vocês cadastraram como agente coletivo tá esse botão de ceder aqui só aparece porque eu sou o proprietário desse desse edital fui eu que criei o edital por isso que ele me dá a opção de ceder para alguém vamos lá editar clica em editar eu vou aumentar aqui o tamanho da letra para vocês poderem enxergar que eu também tenho dificuldade percebe que agora todos os campos ele sempre aparece aqui ela já mostrou isso ontem a gente sempre tem esse campo com uma canetinha do lado todo o campo que tem essa canetinha do lado ele permite edição ele permite edição sempre todo o campo que tem essa canetinha tá então a gente vai começar aqui vocês vão colocar a imagem é que vocês acharem interessante para o edital de vocês pode ser a logo do município aqui pode ser a logo da secretaria ou um desenho que vocês acharem que é interessante para colocar aqui do lado insira a tag essa tag significa se alguém for buscar fazer uma busca dentro da plataforma para encontrar o teu edital quais são as palavras que você quer que ele encontre então a gente pode colocar inciso dois é uma palavra que eu eu quero que apareça eu quero que apareça Aldir Blanc Palhoça que é no caso aqui desse município que a gente está usando como exemplo e por aí vocês vão podem criar as palavras que vocês acharem interessantes aqui nessa tag só clicar em ok ela permanece ali aqui nesse campo de administradores aqui ela já tinha explicado ontem vocês vão poder ah não tem mais uma pessoa que vai me ajudar nesse trabalho e ela também será administradora desse edital então basta clicar aqui em edição e inserir o nome da pessoa como aqui ela mostrou ontem ok nesse caso quando eu criei eu dividi a administração desse template aqui com uma colega ali da fundação que é a Eliane que também está nos ajudando nesse trabalho ok adicionar agentes aquele mesmo esquema que a que ela já mostrou ontem você pode criar os grupos que vão ser responsáveis e criar atribuições para cada um deles sem muita novidade você pode criar downloads colocar link de downloads que você achar que é importante por exemplo as o anexo está ali ele vai aparecer para o cidadão no momento em que ele acessar a página ele vai poder baixar links outros o link aqui para a pessoa ler a lei eu posso colocar o link que está aqui ou posso colocar também o texto da legislação aqui em cima tá aqui aqui na aba principal aba principal e aba configuração da avaliação a gente vai ver isso depois aba principal eu vou colocar aqui a data de início então de abertura das inscrições então digamos que a gente coloque eu vou colocar a data que está na minha cabeça que é do inciso 1 digamos que é do dia 22 até o dia até o dia 6 pronto eu tenho ali se eu quiser adicionar novas fases se o município vai decidir criar fases de análise vai ter uma fase de análise de homologação da inscrição como homologação como espaço cultural vou me certificar se quem se cadastrou é de fato agente cultural você pode criar as fases aqui tá introdução aqui você só vai colocar o texto de introdução então inciso 2 palhoça edital para atendimento aos beneficiários do inciso 2 artigo 2 da lei Aldir Blanc município de palhoça tá muito pequeno acho que pra vocês enxergarem aí né acho que assim fica melhor eu tô conseguindo ver é agora eu ampliei um pouco mais pra mim também tava pequeno regulamento envia o arquivo com regulamento nos formatos aqui você pode colocar também de novo o texto do edital ou qualquer outro regulamento instrução normativa coloca aqui nesse campo vídeo se vocês produziram algum vídeo de orientação para que as pessoas possam se cadastrar ou falando sobre a lei quem é que pode se beneficiar no inciso 2 pode ser colocado aqui fotografias imagens todas elas aqui também a gente agora a gente vai definir quem é que pode se inscrever no edital então eu posso definir por exemplo que haverá sempre uma instituição responsável por esse cadastro ou seja terá sempre uma entidade é que aí a gente precisa considerar aquilo que a lei diz a lei federal da forma como ela está escrita ela permite que uma entidade com o CNPJ com o CNPJ que tem espaço físico ou que não tem espaço físico possa se cadastrar possa se inscrever para receber o recurso e ela permite também que a pessoa física com o espaço físico e pessoa física sem o espaço físico tradicional como a gente concebe também pode se cadastrar ela tem essa permissão no entanto isso resvala naquilo que nós conversamos ontem essa é uma decisão do jurídico de vocês como é que o jurídico vai proceder no município então o template ele vai chegar ele vai vocês vão receber eles com todos esses campos como sendo opcionais sempre opcionais ok tanto instituição responsável como agente coletivo ele também vem opcional ou seja pode se inscrever tá número máximo de vagas aqui a gente não coloca porque se fosse um edital ou uma ficha de inscrição que a gente dissesse eu vou liberar apenas 50 vagas então são para os primeiros 50 inscritos não é o caso aqui isso aqui é importante número máximo de inscrição por agente responsável então veja vocês podem definir quantas inscrições cada pessoa cada agente pode realizar dentro da plataforma a gente pode colocar um simplesmente o número um ou a gente pode colocar sei lá o número que quiser 5 10 15 tá eu vou deixar um cada um pode colocar apenas fazer uma inscrição cada agente nesse edital agora o campo das opções eu vou ter que reduzir um pouquinho o tamanho senão a gente não consegue ter noção do todo vejam só esse campo das opções aqui ele já explicou ontem como é que ele funciona e o edital ele já está configurado para vocês a gente vai trabalhar com categorias e nós vamos definir como categorias a serem trabalhadas e aí é que está o município vai dizer ele vai permitir que sejam beneficiários com CNPJ e espaço físico ele vai permitir que sejam beneficiários com CNPJ com CPF e espaço físico com CNPJ sem espaço físico e com CPF sem espaço físico essas quatro possibilidades a lei apresenta no entanto como ele diz que o município vai regulamentar então vocês terão que editar isso aqui se vocês vão fazer dessa forma está pronto se vocês forem excluir uma dessas alternativas é só deletar tá ok? é simples isso aqui aqui espaço cultural a gente não vai mexer os campos nessa área toda aqui dos campos vocês não essa parte toda aqui a gente não vai precisar mexer também porque ela já está configurada com tudo o que a legislação pede o que vocês vão editar agora são exatamente os itens que compõem o formulário de inscrição nós vamos começar um por um então esse aqui é um título dados do responsável pelo espaço beneficiado se vocês entenderem que precisa mudar alguma coisa basta clicar aqui e alterar aqui no campo altera o campo e clica em salvar e vai ficar salva a opção de vocês essa 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 estratégia ela vai ser feita em todos os campos em todos eles eu não vou passar todos porque ele é bastante extenso vocês estão vendo aqui mas a gente vai passar nos prioritários nome completo do responsável CPF RG sexo do responsável pelo espaço beneficiado data de nascimento pelo espaço beneficiado endereço completo do responsável pelo espaço beneficiado telefone fixo e vocês vão observar que olha esse aqui por exemplo é obrigatório esse primeiro telefone fixo é obrigatório esse segundo aqui ele é opcional ou seja ele pode colocar um telefone celular e um telefone fixo ou ele pode colocar apenas um número por isso que a gente vai ter repetição de campos em vários momentos aqui e-mail do responsável pelo espaço finalizamos aí o campo de identificação do responsável pelo espaço agora são os dados do espaço ok então espaço beneficiado aqui ele vai colocar o nome da entidade espaço beneficiado espaço beneficiado opa só um pouquinho ah tá vejam só nós vamos ter agora eu vou clicar aqui para vocês poderem enxergar isso requer um pouquinho mais de cuidado dados do espaço beneficiado aqui ok espaço beneficiado espaço beneficiado pelo subsídio então percebe isso aqui não é o cidadão não enxerga isso são só vocês como gestores isso já está pronto vocês terão apenas que avaliar se isso corresponde ao que vocês vão atender ou não o espaço beneficiado da forma como o template chegará para vocês as opções são entidade cultural associação ou fundação ou instituto cooperativa cultural MEI ME e EPP então empresa de pequeno porte micro empresa micro empreendedor individual todos esses poderão se inscrever na plataforma mapa combinado eles estão aqui vocês vão decidir com o jurídico se é isso mesmo que vai ser mantido fica lá depois aparece novamente essa mesma essa mesma desculpa não é esse campo é o outro é o outro não é esse ainda tá lá ele identificou aqui espaço beneficiado pelo subsídio escolha a opção que melhor identifica o beneficiário do subsídio previsto no inciso segundo aí ele vai dizer então se é um espaço coletivo um espaço cultural mantido por um coletivo ou se é um espaço cultural mantido por uma pessoa física ele vai escolher uma dessas opções lá no campo ok ele o cidadão né que tá preenchendo situação do espaço beneficiado aqui são perguntas que a gente coloca pra que ele nos diga qual é a situação desse espaço se ele é um espaço alugado emprestado se ele é itinerante se ele é um espaço próprio próprio ou financiado se é um espaço público ou cedido incomodado aqui 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 de novo ele pergunta situação de novo ele não vai perguntar pro cidadão porque depende da opção dele aqui são só os campos das opções né uma outra alternativa será espaço público realizado em praça pública ações que são realizadas em praça pública rua escola quadra ou prédio público custeado pelo poder público ou espaço virtual de cultura esse espaço virtual de cultura é o seguinte de novo a lei ela é muito clara e ela fala sobre o pagamento para espaço espaço de cultura mas ela não define espaço de cultura como ela não define espaço de cultura alguns gestores e alguns que conseguem esse apoio no seu jurídico de entender que o espaço virtual ele é também um espaço cultural que pode ser beneficiado pela lei então a lei sobre esse sentido ela dá essa margem de interpretação cabe aí o gestor e o jurídico decidir se vão abrir para essa possibilidade ou não se forem abrir isso já está posto se não isso precisa ser retirado daqui ok isso é a edição que vocês vão fazer documento de comprovação quanto ao uso do espaço então aqui veja se lá em cima ele disse que ele tem um espaço alugado se ele tem um espaço que é cedido incomodado se ele tem um espaço que é de propriedade ele precisa agora então informar qual é a situação desse espaço insira um documento de comprovação quanto à vinculação do CPF ou do CNPJ no uso desse espaço veja eu tenho o espaço cultural isso na verdade são vocês que tem que estar se perguntando se o cidadão que ele está se inscrevendo para receber o recurso do espaço como é que vocês têm certeza que ele ou a entidade ou a pessoa física são de fato gestores de um espaço isso requer um documento ou é um documento de locação ou é uma escritura enfim são documentos que vão dizer que ele ocupa ou é declaração do proprietário da casa do lugar dizendo que aquele cidadão com aquele CNPJ desenvolve atividade cultural naquele espaço então esses são documentos que vocês precisam ter em mente que precisam ser solicitados ok aqui já tem o campo pensado para eles fazerem o upload desse documento aqui já tem vai ter o botãozinho para ele subir esse documento razão social da entidade empresa ou da cooperativa cultural vai só indicar o nome aqui simples número de inscrição em cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ simples comprovação da finalidade cultural da empresa entidade ou cooperativa cultural veja a plataforma mapa ela trabalha com autodeclaração as pessoas então elas se declaram agentes culturais isso bastaria para a plataforma mapa no entanto a lei Aldir Blanc exige que esse cadastro seja homologado ele seja homologado então quando a gente atualizar a plataforma mapa vocês terão no perfil de vocês a possibilidade de realizar essa homologação dentro da plataforma ou aqueles que decidirem também pode só baixar a lista de quem são os contemplados os inscritos e vocês vão simplesmente ticando conferindo se de fato esse aqui ele é um espaço cultural ou não é um espaço cultural só que para vocês realizarem isso vocês vão precisar de comprovação aqui está o campo onde o cidadão vai inserir o documento ok reitero vou reiterar várias vezes pode parecer repetitivo mas isso não é não é nesta forma que o cidadão vai enxergar esta é a forma que vocês estão enxergando porque vocês estão programando essa ficha de inscrição tá certo então aqui ele vai subir esse documento que pode ser vamos clicar aqui olha ali se o espaço cultural é mantido por uma empresa entidade ou cooperativa cultural anexar o estatuto ou contrato social preferencialmente no formato em pdf ou em arquivo compactado zip vejam que aqui ele vai fazer a confirmação se ele é de fato a comprovação do espaço já que é um espaço formalizado se ele tem vinculação com a área da cultura isso tem que estar no estatuto dele ou tem que estar nos documentos ou no contrato social nos documentos de criação dessa entidade o nome completo desse coletivo se é um grupo então grupo de teatro peabiru pronto nome desse espaço identificação dos membros do coletivo cultural responsável pelo espaço cultural então veja se lá na opção inicial lá em cima ele disse que é um espaço mantido por uma pessoa com cpf e essa pessoa com cpf representa o coletivo aqui ele terá que indicar aqui ele terá que indicar o cpf das pessoas que fazem parte desse coletivo por que isso? porque veja esses cpf todos que estão vinculados a esse espaço aqui eles não poderão pedir mais recurso para esse espaço então é um modo que o gestor terá de poder fazer um pouco o controle de que um cpf recebe que é gestor de um espaço coletivo não formalizado ele só pode pedir para um único espaço coletivo não formalizado ele não pode pedir por dois é apenas por um então por isso que tem essa restrição e esse campo aqui eu testei hoje pela manhã eu cheguei a incluir 20 cpf 20 cpf fui gerando testes de cpf ele coube 20 e se clicar ele cabe mais então a pessoa deve indicar todos os membros que fazem parte do grupo aqui ok? identificação dos membros comprovação da finalidade cultural e de nomeação do responsável legal então se é uma entidade formalmente instituída você tem aqui precisa da comprovação de que o cpf responsável por essa entidade é de fato o responsável pela entidade ok? para evitar que alguém que não é o responsável pela entidade peça em nome da entidade né? uma breve descrição do espaço do espaço beneficiado ou Keila fica à vontade para ir me interrompendo se tiverem perguntas ou dúvidas ou qualquer outro problema relacionado àquilo que a gente estiver falando nesse momento tá? tá certo pode deixar por enquanto o pessoal está mais perguntando aqui dos termos aí eu estou já conferindo ali no e-mail e respondendo eles mas se tiver alguma pergunta relacionada ao treinamento daí eu te passo eu te interrompo isso, excelente porque é meio solitário assim parece que a gente faz papel de bobo você tá conversando com ninguém a gente não vem macho com ninguém horrível eu tô aqui eu vou abrir a minha câmera para você me ver obrigado por esse apoio vamos lá breve descrição do espaço beneficiário então ele vai descrever o espaço dele né? o que é que ele faz o histórico desse espaço pessoal percebam esses campos todos eles estão aqui apresentados breve descrição breve histórico são documentos que a gente entende que são importantes o município ele pode tirar alguns desses campos como? tá? mas a gente vai conversar depois sobre tirar campo que tem um problema com a data prévia a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois tem um campo uma tabela de equivalência dados que não podem ser mexidos aqui porque senão a gente não consegue cruzar vocês não vão conseguir cruzar os dados com a data prévia vamos lá comprovação de atuação a Andréia quer fazer uma pergunta diga Andréia oi pessoal é o seguinte nós estamos com uma dúvida lá aqui em Florianópolis nós pensamos no início em fazer um credenciamento certo? para que os espaços se inscrevessem a minha pergunta é a seguinte até para facilitar todo o processo para que esse dinheiro chegue no prazo mais curto e também o gestor não sofra com isso não tenha depois nenhuma penalidade nada disso nós poderíamos usar como ferramenta só a inscrição e regulamentar isso no decreto e colocar isso no decreto de regulamentação tipo assim o que que eu vou usar para fazer como para explicar para os espaços não vocês vão fazer o necessário é vocês fazerem inscrição no mapa e pronto seria essa ficha de inscrição a gente podia colocar isso no decreto de regulamentação entendeu? que que na verdade o formato para recebimento seria só a ficha pode isso ou nós vamos ter que fazer um edital olha só é uma resposta que só o jurídico você consegue diferenciar entre o cadastro o que é o cadastro e o que é a inscrição sim cadastro você vai ter que fazer vou dizer a inscrição é essa essa ficha aqui essa ficha isso a ficha que eles teriam que preencher isso que você usaria essa ou a tua ideia é criar uma outra ficha e deixar na página no perfil da fundação Franklin Cascais não aí assim a gente pensa até em usar essa claro já está pronta já está bem a gente usaria essa ficha de inscrição e claro com todas as documentações seguiríamos tudo aquilo ali mas sem precisar fazer um credenciamento vamos dizer isso demandaria mais tempo faríamos o restante do processo você faria fora da plataforma você faria manualmente em planilha de Excel não deixa eu te perguntar deixa eu acho que eu não me posso tentar ajudar posso tentar ajudar pode é o José pode oi André tudo bem oi Zivaldo acho que ela está querendo dizer é o seguinte é é é para ela não precisar de fato criar lançar um edital de chamamento digamos ou de credenciamento na regulamentação dela ela vai já mas aí na regulamentação ela já vai estabelecer os critérios para o inciso 2 no caso o repasse do inciso 2 e aí ela só lança a inscrição através da plataforma mapa cultural é isso né não teria o texto do edital então não teria texto de edital é isso isso mas aí na regulamentação tu já vai ter que colocar os critérios tudo que tu vai como que vai acontecer o repasse do inciso 2 é esse o entendimento que eu tenho não sei André posso tentar qual jurídico vai te dar essa resposta pode Níbia é que o nosso jurídico também é ah tá eu vou dizer pelas informações que a gente tem a partir daqui tá todo o credenciamento ele precisa de um edital porque ele precisa ser publicado a título a título de informar todos os possíveis beneficiados sabe pra regulamentar isso de repente até o setor de licitação poderia ajudar essa orientação que nós temos do setor de licitação e do jurídico também em função da necessidade de publicação dos procedimentos estaria regulamentado né no decreto sim é é que aí você tá juntando tudo você tá querendo colocar tudo eu acho que o trabalho vai ser o mesmo porque todos os critérios que tu vai colocar num edital tu vai ter que colocar na regulamentação não sei se não sei é que assim é eu vou ter que ver isso com a licitação mesmo porque daí teria essa questão de sair um contrato sair alguma coisa que isso demoraria mais tempo né essa é uma questão que vai ser vai ser do jurídico André infelizmente essa a gente não mas assim o uso da plataforma ele é livre por vocês ele é livre por vocês vocês não tem como o estado obrigar o uso né o que a gente pode o que vocês não podem fazer é o mau uso da plataforma ou seja por exemplo em especial agora vocês se apropriarem de dados e fazer mau uso dos dados fora do âmbito do município essas coisas agora o uso ele é livre né usa da forma como achar que é melhor o que o estado não fará a gente não vai permitir acesso aos dados dos cadastrados na plataforma aos municípios que não assinaram o termo por conta inclusive da lei geral de proteção de dados só porque aí quando vocês assinam esse termo vocês estão compartilhando a responsabilidade desses dados se acontece alguma coisa com esses dados na verdade a responsabilidade está com vocês do município e o estado vai fazer um edital para o inciso 1 não é só a inscrição não vai fazer o edital vai 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 obrigada nada nada mas é importante essa dúvida e é isso mesmo a gente tem estamos trocando aqui comprovação da atuação então a gente já falou link de redes sociais e de espaços percebam que esse é um campo opcional está vendo o de cima ele é obrigatório a comprovação de atuação cultural do espaço esse aqui já é opcional que é o link área cultural de atuação do espaço então aqui ele vai selecionar ele entra aqui um hall de espaços opa acho que o colega ela tentou entrar na mesma máquina também como a gente está fazendo trabalho a distância o colega tentou entrar mas acho que ele já saiu vamos lá áreas de área cultural de atuação aqui a gente estava aqui então aqui pessoal tem uma série de campos esses campos aqui a gente não pode mexer neles o Keila me faz uma gentileza manda uma mensagem para o Edson diz que a gente está durante o treinamento faz favor então esses campos aqui pessoal dessas áreas elas já estão configuradas de modo tal a ser cruzado com o campo da Dataprev também aqui tinha alguns campos que nós nos debatemos ali na fundação em cima de cada um deles tentando rever inclusive adaptar colocar aqueles que mais se relacionariam conosco e a gente teve que voltar atrás tivemos que fazer trabalho dobrado fizemos isso duas vezes por exemplo gastronomia não é uma área que se enquadra na área da cultura na cultura na verdade seria cultura alimentar no entanto esse é o campo que foi enviado para a Dataprev então a gente vai ter que manter isso aqui esse campo como então aqui a gente não mexe nessas áreas culturais vocês não mexam depois eu vou mostrar para vocês a planilha de equivalência se ele clicar lá em cima que ele trabalha em outra área abre um campo que é opcional para ele especificar qual é a área em que ele trabalha aqui ele começa a fazer os enquadramentos do espaço cultural de acordo com o artigo 8º da legislação que tem aqueles 25 tipos de equipamentos culturais lembra disso na lei é gigantesco então todos eles estão aqui aqui também a gente não mexe porque ele vai ter que se enquadrar num desses tipos de espaço inscrição em cadastro estadual aqui eles devem informar em quais são os cadastros que eles possuem registro esses cadastros então perceba que aparece todos os cadastros que a gente que a gente lista no campo da cultura e aqui em cima tem uma orientação que é bastante interessante selecione o cadastro cultural em que o espaço cultural empresa entidade ou cooperativa cultural está cadastrado caso ainda não tenha cadastro marque a opção cadastro estadual de cultura então se ele não fez cadastro em lugar nenhum ainda se é a primeira vez que ele está acessando ele vai marcar a opção cadastro estadual de cultura por quê? porque no ato do preenchimento dessa ficha os campos que são iguais a plataforma mapa essas informações vão migrar para o banco de dados da plataforma mapa e ele terá já um cadastro iniciado dentro da plataforma depois posteriormente é só ele entrar com a senha e o login dele e terminar de fazer o cadastro inserir fotografia link dar mais informações sobre o trabalho que ele realiza na área da cultura a lei ela diz que a qualquer tempo será garantido acho que o texto é esse a qualquer tempo será garantido o cadastro do agente ou do espaço nos cadastros oficiais de cultura então como é a qualquer tempo a gente entende que se ele não fez antes em algum tempo esse é o momento dele realizar o cadastro atendimento a comunidade tradicional então aqui ele vai dizer se ele atém trabalha com alguma comunidade tradicional ele vai ele vai indicar qual a comunidade nós aqui no estado a gente acrescentou no nosso template comunidades de imigração por saber que a gente tem uma quantidade grande de comunidades de grupos de coletivos que trabalham com tradições culturais de grupos migratórios poloneses alemães italianos japoneses e por aí vai então isso já está configurado aqui para vocês esse campo vocês podem rever também atendimento a comunidade tradicional acessibilidade do espaço ele vai indicar qual é a acessibilidade que o espaço oferece tem duas opções porque se ele está se cadastrando aqui e é uma entidade que não tem espaço físico então ela não tem como oferecer acessibilidade física escada, elevador essas coisas mas ela pode oferecer acessibilidade comunicacional então já está previsto aqui também telefone de novo de novo não agora é o telefone do espaço lá em cima foi da pessoa agora aqui do espaço e meio do espaço beneficiado agora mais informações do espaço cultural então veja lá em cima tinha a associação Peabiru qual o nome do espaço cultural que a associação Peabiru usa ela usa a casa das máquinas então o nome do espaço cultural que vai ser beneficiado ali pela associação Peabiru é o casa das máquinas nome de outros espaços culturais vinculados ou mantidos pelo responsável então veja se eu sou pessoa física eu tenho mais de um espaço eu já vou indicar aqui quais são os espaços todos que eu mantenho essas informações elas são garantias para o gestor de que o cidadão ele foi avisado de que ele deveria informar essas informações claro que esse campo ele é opcional porque pode ser que ele não tenha mas o que acaba configurando uma certa mal intenção de quem tem dois espaços e omite no ato da ficha de inscrição porque a oportunidade dele declarar está aqui não é? Osivaldo foi sim? A Nívia pergunta esses campos de preenchimento são obrigatórios para o município manter ou o município pode excluir? Então Nívia tem uma uma tabela de equivalência desses campos que a gente precisa tomar cuidado porque se a gente apagar a gente acaba não conseguindo cruzar os dados lá com com a Dataprev essa tabela de equivalência eu a vi ontem eu observei ela ontem e se der tempo ainda mostro ela aqui para vocês mas a minha intenção é enviar por e-mail para todos vocês só até anotar aqui e-mail tabela de equivalência e aí nessa tabela de equivalência vocês quando estiverem editando o template vocês vão verificar o que pode e o que não pode tirar o que puder tirar e o município entender que é desnecessário que vai criar algum tipo de complicação e se sente juridicamente seguro sem problema pode fazer a edição bastará clicar aqui no x excluir o campo então eu estou clicando sempre aqui em editar mas quem não quiser é só clicar aqui em excluir o campo endereço completo do completo do principal espaço cultural vinculado então se lá em cima ele indicou que tem algum espaço vinculado ele vai colocar aqui em cima qual é o endereço dados de faturamento e ou despesas do faturamento dessa entidade desse coletivo e as despesas desse coletivo aqui tem um campo em que ele vai indicar vamos abrir aqui considere os recursos recebidos por sua empresa entidade ou cooperativa cultural em 2019 projetos financiados vendas doações contribuições de sócios patrocínios e outros ele vai colocar qual é o faturamento que ele teve lá no ano de 2019 dentro dessa faixa aqui dentro do que está posto aqui ele vai dizer ainda despesa mensal com locação ou financiamento do espaço caso ele tem ele vai apontar aqui informar esse valor se sua situação se a situação do local onde o beneficiário do subsídio desenvolve suas atividades é alugado ou financiado informe o valor mensal da despesa percebam esses campos ele já é necessário para vocês criarem se o município optar por ter valores diferenciados a lei fala entre 3 e 10 mil reais ele vai criar 3, 5 e 10 como é que você vai distinguir quem recebe 3, quem recebe 5 e quem recebe 10 então esse campo ele auxilia o município ter essa ideia de quanto é esse outro que a gente vai ver agora é qual é a despesa que esse espaço tem e onde é que vocês vão enquadrar ele despesa mensal com locação tem uma pergunta aqui do Eduardo ele pergunta se já tem previsão de quando vai abrir as inscrições para o inciso 1 e para o inciso 2 a gente comentou no início Eduardo que o inciso 1 a gente está planejando abrir para o dia 22 e do dia 22 a gente disponibilizar esses templates a ideia é que isso seja antes mas enfim mas a data que a gente vai se comprometer no dia 22 a gente disponibilizar o template para vocês fazerem a edição e aí vocês publicam o prazo quanto tempo vocês vão levar para ter essa conversa com o jurídico com o gestor fazer a edição e publicar vocês vão levar um dia dois dias com essa data vocês conseguem fazer um pré-cronograma um pré-calendário de lançamento do inciso 2 despesa mensal com locação e financiamento já vimos despesa do espaço beneficiado com energia então aqui ele vai colocar também os dados se tem energia elétrica a conta de luz dele o número do contrato da concessionária de energia esse aqui é um campo que talvez ele seja desnecessário aqui no estado porque os estados do Ceará e Pernambuco eles conseguiram fazer como eles trabalham com o mapa muito mais tempo eles têm um acesso com a empresa sessionária de luz e eles vão com esse número eles vão ver conferir se de fato aquele valor de conta de luz é o valor de conta de luz que ele está pedindo eles vão checar esses campos aqui talvez a gente não precise disso comprovação da despesa de energia do espaço então lá em cima ele disse quanto ele gasta ele disse qual é o número do contrato que ele tem com a empresa de luz e agora ele vai colocar um comprovante a comprovação da despesa alguns comprovantes de energia aqui tem o campo caso tenha informado a despesa anexe aqui o documento comprobatório vai colocar o comprovante para se certificar despesa do espaço beneficiado com água a mesma situação vai acontecer com água ele vai dizer o valor vai dizer o número do contrato que ele tem com a empresa e vai enviar um comprovante pessoal veja isso aqui está sendo feito de modo tal a criar esse cinturão de segurança jurídica que ele pode em alguns casos ser excessivo mas ele é o que está colocado no texto da lei e o que se entende como mais adequado se o jurídico e vocês entenderem que isso não cabe não é adequado não há problema despesas do espaço beneficiado com IPTU ele pode colocar aqui a inscrição imobiliária do IPTU e a comprovação dessa despesa com IPTU ele também vai colocar aqui funcionários se ele tem despesa com funcionários ele vai indicar aqui esse primeiro campo acho que é o número de funcionários que ele tem ele vai indicar quantos funcionários ele tem aqui na instituição que está requerendo comprovação da quantidade de funcionários caso tenha informado funcionário com vínculo de trabalho de carteira assinada anexe aqui documento comprobatório esse documento comprobatório pode ser ou a cópia do contrato ou aquela página de registro da carteira esse profissional que está vinculado a ele de que forma é feito esse vínculo a gente sabe que via de regra os vínculos eles são informais no entanto nós estamos falando de texto legal e de uma relação que é com recurso público daí essa necessidade de ter isso documentado por isso que esse campo existe pactuação outro campo agora outra sessão melhor dizendo pactuação do uso do subsídio do dinheiro que ele vai receber e a contrapartida então agora ele vai dizer vai indicar como ele vai gastar esse dinheiro e vai dizer também como ele vai ele pretende realizar essa contrapartida ok informações gerais muito macro de como ele vai realizar essa contrapartida assim como ele vai gastar esse dinheiro então pactuação do uso do subsídio esse é um campo também bastante extenso com várias opções em que ele vai aqui a orientação é indique como serão utilizados os valores do subsídio destinado a manutenção do espaço beneficiado empresa entidade ou cooperação ou cooperativa cultural pode ser selecionado mais de uma opção então aqui tem uma série de despesas depois vocês vão ler isso com calma cada isso é importante a cada vez que a gente tem pessoal eu vou fazer isso a gente está no modo edição eu já vou fazer isso já e depois eu salvo esse template a cada vez que a gente tem um ponto aqui a gente tem um enter que está inserido esse enter é o que vai fazer com que ele crie já tem um eu estou colocando mais um que vai dar um espaço maior entre eles vai fazer com que ele crie espaços entre as opções como é um texto longo já vamos fazer isso aqui agora aproveitar esse momento e a gente já amplia acabou e as despesas são despesa com folha de pagamento ele vai marcar despesa com folha de pagamento de pessoal com carteira assinada bolsista e estagiário desde que o funcionário não esteja com suspensão do contrato de trabalho despesa com contribuição sindical cartorária imposto tributo encargo social devido a partir de março de 2020 inclusive a parcela do débito firmado parcelas de débitos firmados em datas anteriores então veja a lei ela 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 busca apoiar para que as iniciativas iniciadas antes de março de 2020 não sejam finalizadas por isso que a gente diz que não é uma lei de fomento ela não é para ações que foram criadas a partir do decreto emergencial da pandemia não é para aquilo que foi realizado antes ok despesa com material de consumo necessário ao funcionamento material de limpeza água mineral descartáveis material de expediente suprimento de informática vedado equipamento a aquisição de equipamento é vedada pela lei despesa com material necessário a manutenção da criação artística ou do fazer cultural vedado a aquisição de equipamento despesa com manutenção de locação taxa de uso taxa de condomínio e similares e de financiamento de imóvel onde são realizadas as atividades culturais desde que tenham sido contratados até março de 2020 despesa com manutenção de locação e ou financiamento de bens móveis e equipamentos necessários à manutenção das atividades culturais desde que tenham sido contratados até março de 2020 então eu tenho um gerador de energia para determinado espaço e que preciso pagar a locação dele ele foi alocado foi alugado antes mas a gente precisa manter isso isso está permitido aqui um equipamento se quer seja ele qual for despesas com manutenção de estrutura e bens móveis estrutura e bens móveis manutenção necessária ao funcionamento de espaços artísticos e culturais itinerantes então é o circo é a biblioteca que está na perua é a biblioteca que está na bicicleta espaços que são itinerantes ok despesa com manutenção de sistemas aplicativos páginas assinaturas ou mensalidades desde que tenham sido contratados até março de 2018 2020 perdão despesa com manutenção de serviços essenciais ao funcionamento do espaço vigilância de identização água energia telefonia internet manutenção preventiva de equipamento de uso essencial a realização da atividade cultural quebrou o ar condicionado da minha reserva técnica por aí vai me vê só esse agora outras despesas necessárias a manutenção desde que não sejam referentes a aquisição de bens permanentes reforma ou construção de espaços nem o pagamento de despesas anteriores a março de 2020 ressalvados os parcelamentos ou seja eu comprei um equipamento antes de 2020 agora eu preciso pagar não tenho como pagar porque a conta não está mais funcionando a minha livraria fechou a minha biblioteca não está mais aberta enfim isso pode então esses são os campos que a gente entende que a legislação permite o município entendendo que há possibilidade de outros acrescente outros quer tirar alguns retire ok a gente estava lá em pactuação de uso pactuação de uso do subsídio ok agora tipo de ação gratuita de contrapartida o tipo de ação que ele pretende realizar indique a ação ou as ações gratuitas que se pretende realizar pode ser selecionada mais de uma opção então aqui tem um hall delas oficina palestra workshop apresentação artística cultural curso exposição doação de bens culturais seminários sessão temporária de bens ou seja o empréstimo de algum equipamento oferta de serviço outros tem um hall aqui detalhamento da ação então lá em cima ele disse qual que é a ação que ele vai realizar aqui ele vai detalhar a ação que vai ser realizada informe o que será realizado indicando a carga horária é um campo de texto em que ele vai descrever o que ele pretende realizar e qual é a carga horária que está definida nesse trabalho que ele vai realizar como contrapartida lembrando contrapartida também é uma exigência da lei a lei diz que os beneficiários conhecidos segundo deverão realizar contrapartida o público o público alvo da ação quem é o público alvo que ele pretende anotar ele vai dizer se são estudantes de escola pública a lei diz que preferencialmente serão estudantes de escola pública comunidade em geral gestão pública a quantidade desse público quantas pessoas ele pretende atingir ele vai indicar aqui também a frequência da ação que frequência então informe quantas vezes a ação será realizada e a frequência então eu vou fazer um curso será um um curso que vai acontecer semanalmente durante quatro encontros ele vai dizer um curso quatro encontros um encontro semanal descrever isso aqui valor estimado aqui é aquela aquela história de que a contrapartida deve ser mensurada então informe qual a estimativa do valor para a realização da contrapartida proposta ele vai dizer quanto qual custo não é o custo mas é o valor não é só custo é o valor dessa contrapartida ele tem que indicar ali esse valor conta bancária para receber o benefício então aqui abre ele informe o número da conta bancária que você deseja receber o recurso do subsídio se seu espaço é mantido ou organizado por empresa entidade ou cooperativa cultural a conta bancária deve ser ativa e em nome da empresa entidade ou cooperativa caso contrário não consegue realizar o pagamento tem um outro campo aqui de conta bancária porque tem uma outra possibilidade informe o número da conta bancária se você deseja receber em que você deseja receber o subsídio se o seu espaço é mantido ou organizado por pessoa física ou coletiva a conta deve ser na mesma situação no CPF da pessoa então o meu grupo de teatro ele é gerido por mim sou pessoa física e eu que estou pedindo por esse grupo de teatro por esse coletivo a conta deve ser a minha conta com o meu CPF aqui ele faz a indicação do banco qual é o banco tem o rol de todos os bancos ali ele vai selecionar qual é o banco que ele trabalha preferencialmente aqui no estado pessoal pelo menos o estado no inciso 1 a gente preferencialmente é o banco do Brasil mas pode ser qualquer um outro a agência vai indicar a agência o código a conta com o código tem aquele numerozinho e o códigozinho no final a operação se houver operação tem caixa econômica federal por exemplo eles indicam sempre um número de operação então tem que indicar também se houver esse campo ele é opcional agora vem os termos de ciência e responsabilização responsabilização então tem ali esses esses são campos em que a pessoa vai ticar ele vai clicar apenas dizendo que ele está ciente de cada uma dessas situações aqui o primeiro estou ciente que deveria realizar contrapartida destinada prioritariamente a estudantes de escolas públicas e em espaço público da comunidade ao qual pertenço de forma gratuita e pactuada com o poder público então ele está dizendo que ele sabe o que ele tem que fazer aqui aqui o artigo o artigo décimo estou ciente de que devo apresentar prestação de contas em até 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio nos termos do artigo décimo da lei 14.017 devendo a mesma comprovar que o subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos relativos a manutenção da atividade cultural ele vai clicar e vai dizer que está ciente também disso estou ciente e autorizo o acesso e uso dos meus dados para validação das informações apresentadas nessa inscrição bem como atestar o atendimento aos critérios para o recebimento do subsídio nos termos da lei federal 13.709 a LGPD ou seja aqui os dados dele ele atesta que permite a utilização dos dados e que esses dados serão utilizados para inscrição na própria plataforma estou ciente que caso as informações e os documentos por mim apresentados nessa inscrição sejam falsos responderei processo por ter incorrido em crimes previstos nos artigos 171 e 299 do decreto federal 2848 código penal e estarei sujeito a sanções penais sem prejuízo de medidas administrativas outras então o cidadão declara que sabe que está incorrendo um crime então veja aqui essa extensão isso tudo que nós vimos esse é o formulário inteiro só que isso que a gente acabou de ver pessoal não é apenas um formulário mas são quatro formulários quatro formulários por que quatro formulários porque a gente tem quatro possibilidades de inscrição no inciso 2 eu vou a gente vai tentar visualizar isso agora deixa eu ver se eu consigo ou Keila enquanto eu tento aqui enquanto eu tento aqui se quiser abrir para perguntas a gente vai fazendo eu vou tentar entrar de novo na plataforma e agora a gente fazer o percurso de como é que o cidadão vai enxergar tudo isso que vocês configuraram que é a ficha de inscrição tá tá é a princípio o Jerry quer falar pode falar Jerry ah beleza então obrigado o Rosivaldo talvez tu falou mas chegou gente aqui para atender e eu me atrapalhei um pouquinho lá no campo inscrição cadastro cultural consegue voltar lá será ali no caso vai puxar o cadastro da pessoa do agente no mapa cultural ou do espaço é que é isso que você essa tua dúvida eu acho que vai tirar agora quando eu mostrar para vocês o formulário porque é o seguinte mas é super pertinente é isso mesmo se o agente ele já tem o espaço ele já tem cadastro na plataforma o agente coletivo nesse caso ou individual ele tem o cadastro na plataforma e está preenchido completinho e o espaço ele também está cadastrado na plataforma vocês vão perceber que quando a gente for preencher agora a ficha e ele entrou com a sua senha na plataforma para poder começar a fazer a inscrição a plataforma ela já vai identificar tudo isso então ela vai trazer todos os agentes que estão vinculados a esse agente que acessou e ele vai perguntar qual desses agentes aqui está se inscrevendo porque veja se eu tenho se eu sou o gestor da Fundação Municipal de Cultura e dentro da Fundação Municipal de Cultura eu crio lá o espaço do museu é um espaço o espaço da biblioteca é outro espaço quando ele acessa aqui para fazer a inscrição ele vai identificar que esse agente tem dois espaços ligados a ele e ele vai perguntar para qual espaço você está se inscrevendo e aí você seleciona quando você seleciona os dados todos desse espaço já vem para a ficha de inscrição entende? então a ideia é essa ele vai se alimentando se ele não tiver algum campo preenchido esse campo não estará com preenchimento na ficha de inscrição e ele vai ter que informar no ato de salvar e enviar essa ficha de inscrição e enviar essa ficha de inscrição esse dado vai migrar para a plataforma vai ficar salvo na plataforma eu acho que era isso que você estava tentando dizer acho que é isso porque no caso ali ele vai puxar o cadastro cultural do agente isso isso exatamente do agente que está preenchendo que pode ser individual que pode ser coletivo e aí vai automaticamente vai puxar o espaço que ele tem também é isso né? exatamente por isso que a Keyla ontem reforçou tanto de que na hora de cadastrar é importante sair da plataforma não estar logado na plataforma sair e começar lá do zero que é aqui ela diz clica ali em entrar e cada vez que for cadastrar um novo agente agente individual tá pessoal agente coletivo agente cadastra dentro do perfil de um agente individual porque é essa própria lógica do mundo atrás de um agente coletivo quer tenha CPF ou quer tenha CNPJ tem sempre um CPF então a plataforma por isso que ela a única forma de entrar ter o primeiro acesso a ela é com o CPF entende? porque o CNPJ ele ele não é responsável por si tem um CPF que é responsável por ele essa é a razão isso fica bem claro porque na primeira tela para criar uma conta ele já pede o CPF então não tem como criar uma conta originalmente com o CNPJ ele sempre inicia com o CPF então por isso que é necessário criar primeiro o agente individual e depois o coletivo tem mais uma pergunta aqui Rosivaldo eu tenho duas ainda então pode terminar pode ser talvez não 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 seja bem podem nos ajudar aqui caso o Rosivaldo não consiga ali então eu vou fazer todo como está dizendo ali na inscrição vai ter todo o relatório das minhas despesas certo? que vai valer a princípio então vale desde março até dezembro só que a comprovação dessas despesas depois na prestação de conta pelo agente pelo espaço na verdade eu já ouvi algumas coisas então estou fazendo aqui para também tirar ainda essas dúvidas por exemplo ele não vai poder apresentar um boleto que ele já pagou em março na prestação de conta mas ele pode apresentar um boleto de março que ele pagou após receber o recurso é isso mesmo? Jair me desculpa eu não eu não eu não prestei atenção vou repetir tá vou repetir eu acho que a Lili está aqui também a Lili talvez a Lili consiga responder melhor mas pode repetir a pergunta por favor Jair porque ali na inscrição ele vai fazer todo o relatório das despesas deles por exemplo se eu pedir de março até dezembro ele vai apresentar conforme está ali na inscrição certo? ok mas o que acontece o entendimento que eu tenho que já ouvi algumas coisas e trago aqui até para esclarecer um pouco mais eu recebi o recurso e eu não vou poder na minha prestação de conta apresentar um boleto de março que eu já paguei lá em março eu vou poder apresentar na minha prestação de conta um boleto de março atrasado que eu paguei após o recebimento do recurso é isso? eu entendo que sim mas essa minha resposta Geri e agora entendi porque é que eu estou te gerando essa dúvida é porque quando a gente fala de fomento o fomento não permite pagar despesas anteriores ao recebimento do recurso é isso que você está dizendo o fomento não permite agora esta não é uma lei de fomento então de novo se a Lili estiver na sala que tem acompanhado mais as questões jurídicas e puder nos ajudar nos ajude porque eu confesso que no meu entendimento eu não tenho resposta porque não é fomento eu trago aqui eu trago aqui na verdade é um questionamento que nós estamos tendo sim mas em termos contábeis é essa orientação que a gente tem assim então por isso que eu trago aqui o questionamento se alguém puder contribuir bom dia bom dia Jari essa aqui é a Liliana essa pergunta ela é de interpretação até contábil como você realmente falou porque vamos imaginar assim quando a gente tem uma dúvida que ela tem interpretação jurídica o que vai valer se alguém fizer uma denúncia se for questionado o gestor público com relação a porque você permitiu o pagamento dessa conta do mês de março que já estava paga tem uma tem uma explicação possível para isso baseada na contabilidade ou baseada no seu jurídico se não tiver uma explicação é melhor não fazer porque se a gente for ver lá no FAC da secretaria da Secult do M2 eles consideram como você comentou você pode pagar um boleto que está atrasado desde março que foi quando começou o problema então isso eles estão considerando como ok agora você pegar esse recurso para validar um pagamento que você já fez o boleto já está pago e isso se encontrar alguma argumentação contábil que te baseie ou jurídica e o teu jurídico não ok pode se tiver uma contestação por parte de um órgão de controle você responde isso isso e isso e está ok e você se sentir seguro tudo bem mas o que o M2 está colocando é aquela segunda hipótese que você colocou ele está validando já através das respostas que você pode pagar um boleto atrasado com esse recurso mas ele não em nenhum momento foi colocado para dar uma segurança de que você pode pegar esse recurso para digamos assim compensar algo que você já pagou porque se entende a princípio pelo que eu entendi desse embasamento jurídico é que você vai fazer aquilo que você o que está em urgência então o que está em urgência é aquilo que não foi pago não aquilo que já foi pago mas se conseguir um outro argumento e você se sentir seguro para levar esse argumento adiante se for o caso de uma contestação fazer essa resposta aí também tudo bem porque a lei ela não entrou nesse detalhe então o importante é a pessoa ter uma fundamentação jurídica daquilo que está fazendo porque a gente vai ter diversos tipos de interpretações e aí o TCU coloca sempre que eles vão atuar no caso concreto ou seja depois que já aconteceu e chegou o caso lá para eles analisarem ou então através de consultas que é uma delas que a gente está fazendo lá para eles nesse caso que você colocou eu acredito só se realmente tiver algum algum argumento contábil que eu desconheço ou jurídico que te embaseie que é melhor não fazer isso sim é na verdade são as recomendações contábeis que a gente está recebendo eu só quis trazer aqui para o grupo e a sua fala realmente foi muito agradecedora e trouxe mais segurança digamos assim na decisão a ser tomada obrigado Rosivaldo Oi ainda falta muito para tu apresentar da parte do mapa não, não só vou mostrar para eles como é que ficou o formulário tá será que a gente finaliza isso então e depois a gente passa para mais dúvidas dúvidas não relacionadas ao mapa tem muitas dúvidas tem aqui só o Eduardo perguntou se os agentes do município vão ter acesso a esse questionário antes de abrir a inscrição desses textos então vamos vamos tirar o que eu ia mostrar na verdade é que aquele aspecto tão complicado que aparece ali no momento de edição ele fica muito mais limpo na verdade para o cidadão mas isso vocês verão Eduardo terão acesso sim é essa data que eu estou dizendo que a gente pretende entregar isso para vocês esse formulário nós nos comprometemos a entregar isso até no máximo no máximo no máximo no dia 22 a ideia é que a gente entregue isso antes e aí foi o que eu disse vocês precisarão de um ou dois dias para poder sentar com o jurídico de vocês e definir dentre tantas dúvidas como é que o município vai agir quais despesas ele vai aceitar quais ele não vai aceitar quais documentos ele vai requerer dentro daquele rol que a gente colocou ou se vocês vão criar novos documentos mais questionamentos é isso eu acho interessante tu mostrar essa parte que tu ia mostrar também porque as outras dúvidas que tem agora não é relacionada diretamente ao mapa são dúvidas que talvez ali possa responder aí eu acho que é bom finalizar essa parte primeiro então faz o seguinte enquanto eu entro aqui enquanto eu vou encontrando ele aqui vamos tirando essas dúvidas que estão postas a Marta tinha pedido para falar eu não sei se era relacionada a esse assunto foi não era só para esclarecer ali para o Jerry que contabilmente realmente não pode apresentar boletos já pagos o pagamento é só a partir do momento que recebeu a verba daí sim contas atrasadas de março em diante pode ser pagas tem mais uma uma infestação aqui o Everton disse mas se o boleto de março for estatal estiver atrasado de março já estará constando débitos eu não consegui ouvir Keila acho que a Lili também não consegue entrar no chat é do Everton é ah tá aqui um tanto fora do assunto mas é uma questão que surgiu em equipe agora se o espaço cultural receber uma parcela de 3 mil mas suas despesas forem de mil no momento da prestação de contas ele fica com alguma pendência há alguma normativa nesse sentido Lili depende muito do caso se o município der pra ele por exemplo uma parcela só de 3 mil e vai ser parcela única é é dada essa liberdade ao município de fazer com que esse recurso valha por 3 meses por exemplo ele vai pagar ele colocou ali o objetivo dele é pagar determinadas contas que vão ocorrendo a partir do recebimento desse recurso até dezembro que é quando vence a lei ele pode usar esses 3 mil pra pagar contas até dezembro se ele não tiver contas que contem 3 mil até dezembro aí acho que é um problema mas nesse caso é difícil o que vai valer vai valer o plano que ele colocar ali no formulário eu tenho essas contas aqui pra pagar o município vai tomar decisão em cima disso se ele apresentar são lá 800 reais se é tudo que ele tem até dezembro o município vai dar esses 3 mil reais pra ele vai priorizar um outro espaço que realmente tem contas pra pagar é uma decisão mas o que o Emitor tem colocado é que eles vão aceitar contas desde o momento do recebimento até 31 de dezembro pra ele poder ir acumulando essas contas é isso é essa dúvida acho que acho que acho que acho que era isso que ele queria acho que atende aí o Emitor colocou de novo se o boleto de março for estatal estiver atrasado desde março já estará constando débitos e com débito nem todas as CNDs estarão válidas inviabilizando o recebimento do benefício A gente está colocando na regulamentação buscando essa possibilidade de não cobrar as CNDs principalmente daquilo que é responsabilidade do Estado vamos ver se isso vai passar mas é essa a nossa vontade de qualquer forma as CNDs elas estão válidas desde fevereiro se não me engano prolongadas desde fevereiro então acredito que aqui no Estado não vai ter problema de fazer esse pagamento A Nívia queria falar também Oi vou falar porque é melhor do que escrever eu só tenho uma dúvida eu peço até desculpas ao grupo é que eu tive que dar uma saída eu me perdi lá no começo eu consegui acompanhar toda a explicação dos termos e eu estou mexendo aqui no mapa eu não estou achando esse caminho para chegar nessa ficha de inscrição isso já está disponível para a gente poder mexer e testar não ainda não está ainda não está formulário então o cidadão ele vai chegar na página mapa cultural embaixo haverá esse campo aqui com a explicação da lei de branco como a gente já viu só um minutinho eu vou clicar aqui em solicite seu auxílio ele vai ser direcionada para cá eu criei mais um mais um perfil aqui de novo essa não é a plataforma que está na internet essa plataforma é de teste interna nossa aqui da fundação catarinete cultura eu criei mais um perfil ali pelo seguinte como cada um pode se inscrever uma única vez eu por isso eu fico criando vários perfis para testar eu preciso estar trocando o número então eu clico em entrar quando entra a plataforma pergunta olha só inciso 1 inciso 2 né trabalhadores e trabalhadoras da cultura ou espaços e organizações culturais no nosso caso agora espaços e organizações culturais percebe como ele vai começar a bifurcar onde o beneficiário desenvolve as suas atividades espaço físico próprio alugado itinerante público cedido incomodado emprestado ou de uso compartilhado percebe que essa descrição aqui é aquela tradicional ou seja é num lugar é num prédio numa casa num lugar que pode estar nessas condições de ser próprio alugado itinerante ser público cedido incomodado ou emprestado ou compartilhado esse é um grupo esse aqui é outro grupo mas também no inciso 2 espaço público praça rua escola quadra ou prédio custeado pelo poder público ou espaço virtual de cultura digital então são essas outras possibilidades de espaço então vamos clicar no tradicional pra gente ver como é que funciona clica lá espaço físico próprio e avançar ele vai se dividir novamente então percebe são quatro formulários entidade empresa ou cooperativa do setor cultural com inscrição em CNPJ coletivo ou grupo cultural sem CNPJ pessoa física que mantém o espaço artístico então vamos vamos dizer que é pessoa física avança selecione a cidade aqui haverá o rol das cidades que terão aderido a plataforma mapa e que estarão utilizando o mapa cultural mas veja melhor dizendo é isso a gente vai precisar combinar aqui entre nós a Keila colocou à disposição de vocês aquela planilha para vocês colocarem quem é o agente responsável o ID do agente responsável e o ID também do espaço cultural que foi cadastrado na plataforma o agente coletivo melhor dizendo desculpa o agente coletivo nós vamos colocar todas as pessoas que preencherem ali vão aparecer aqui os seus municípios o nome do município vai aparecer aqui então veja se tem algum município que assinou o termo mas não vai usar precisa nos avisar porque senão aqui na plataforma vai aparecer o nome dele e aí nos passos seguintes a plataforma vai dar erro para esse cidadão entende? então aqui deve ficar apenas aqueles municípios que estão fazendo o uso do inciso segundo dentro da plataforma ok? nosso caso a gente tinha usado como exemplo hoje Palhoça escolho e peço para avançar olha só aí ele vai ele sempre vai te pedir confirmação dos dados você está solicitando o benefício para o coletivo ou grupo cultural sem CNPJ pessoa física que mantém que mantém espaço artístico para o espaço do tipo espaço físico próprio alugado alugado itinerante público cedido incomodado emprestado ou de uso compartilhado na cidade de Palhoça você confirma essas informações? confirmo pronto aí ele abre agora os termos e as condições todas que a gente viu lá todos aqueles termos aparecem aqui eu não vou ler porque a gente já leu então o cidadão terá que clicar em cada um desses termos está vendo como aparece muito mais simples do que aquilo que estava aparecendo lá basta ele clicar e óbvio ele deve ler aqui espaços e organizações culturais beneficiário com CPF espaço físico essa agora vai ser a nossa ficha de inscrição solicitação de benefício ele repete aquilo que ele apresentou já criou o número da minha inscrição o meu protocolo está aqui esse aqui é o meu número e agora como esse é um agente que eu acabei de criar ele dentro da plataforma eu não tenho nenhum dado dentro da plataforma então os campos todos eles vão aparecer dessa forma sem estarem preenchidos a única coisa que vai aparecer preenchido é o meu CPF o CPF que eu coloquei aqui que eu inventei e o e-mail que eu também inventei que vai aparecer lá embaixo mas é esse o aspecto que tem o formulário está vendo é esse o aspecto que tem o formulário que o cidadão vai visualizar está vendo o e-mail a única coisa que a plataforma sabe de mim está aqui se eu tivesse um espaço cadastrado ali ou um agente coletivo cadastrado ali ele teria me perguntado antes você quer cadastrar é para o Rosivaldo ou é para o espaço para esse coletivo para esse agente coletivo que o Rosivaldo também tem vinculado a si o sistema ele faz essa pergunta então ele vai aqui colocar todos os documentos as informações enviar documentos anexar tem um campo aqui que é o da comprovação da finalidade cultural e de nomeação do responsável legal esse campo é aqui esse campo o município vai precisar decidir se vai criar um formulário para isso ou e vai disponibilizar para que ele baixe esse formulário preencha e depois suba ou vai deixar que ele mesmo faça o documento que ele achar que tem que ser feito se o beneficiário é mantido por um coletivo anexar declaração assinada pelos membros do coletivo preferencialmente no formato PDF então ele vai todas as pessoas que fazem parte desse meu coletivo do meu grupo de teatro que não é formalizado elas vão colocar lá o seu nome o seu CPF e vão assinar dizendo que estão vinculadas a esse grupo porque não existe formalização disso então de alguma forma de de abre aspas legalizar fecha aspas esse esse grupo é que essas pessoas comprovem de boa fé que estão todas trabalhando ao redor desse grupo essa é a ideia esse campo aqui cumpre essa função e todos todos os outros grupos vão aparecer aqui pessoal tá vendo todos eles só pra gente só pra pessoa poder clicar preencher as informações clicar preencher tá até o final tudo aquilo que a gente viu aparece aqui e há campos condicionados ainda depende do campo que você clica algumas informações são pedidas a mais como por exemplo se ele clicar que faz parte de um outro grupo tradicional vai abrir o campo pra ele especificar que grupo tradicional é esse né o formulário todo aparece aqui ele vai se se montando digamos assim aqui o campo no final também tem aquelas declarações que o cidadão vai continuar declarando no final ele vai validar quando ele clicar em validar vai aparecer aquela tela que a gente já viu ele vai dizer olha o campo tal tá errado tem um erro ele vai ter que voltar consertar o campo clica de novo em validar se tiver tudo ok ele vai pedir pro cidadão conferir todos os campos abre de novo a tela e no final tem o botão enviar quando ele clicar em enviar vai aparecer aquela mensagem que a gente já viu tem certeza que deseja enviar tá tudo certo é isso mesmo ele vai clicar enviar aí sim vai e ele finaliza o processo isso é processo de inscrição óbvio que esse aqui tá tudo vermelho porque a gente não preencheu nada tá mas era isso pessoal vamos vamos lá eu queria combinar com vocês agora o seguinte de vocês todos enviarem hoje hoje o ID dessa pessoa que vai fazer a gestão do mapa é é para inscrição do inciso 2 e o ID desse agente coletivo que vocês criaram que é o órgão gestor de cultura aí do município por que isso eu queria combinar com vocês de na segunda feira Keila se eu tiver e se a gente não combinou a gente tá combinando aqui é aquilo a carroça tá andando e a gente tá consertando a roda na segunda feira Keila a gente marca com todos com todos os gestores que efetivamente vão trabalhar com a plataforma no inciso 2 de vocês estarem na frente do computador e aí vocês acessarem o template acessarem o template e a gente ir fazendo essa edição acompanhando meio que esse monitoramento junto a gente fazer isso junto o que você acha boa ou péssima ideia Keila na segunda ele já vai estar como rasconde lá na plataforma oficial então essa vão conseguir acessar se tiver né porque eles não tem acesso a nossa plataforma de teste não 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 vamos combinar o seguinte Rosivaldo se quiser eu posso tentar ver com o pessoal da TI se eles conseguem liberar se eles conseguem liberar a nossa plataforma de teste pra eles entrarem eu acho que é possível aí eles aí eles teriam que fazer mas aí veja aí nós teríamos que criar todos os templates lá dentro eles entrariam cada um na sua máquina editaria salva e baixa o template aí eles ficariam com o template deles já baixado isso e depois eles criariam a oportunidade eu não sei como é que funciona essa criação desse template o Edson tem que fazer um por um não 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 esse template é esse que nós trabalhamos ontem o que nós vamos oferecer pra eles é esse template que a gente viu hoje sim mas eu digo pra ele criar o de cada município cada oportunidade de cada município porque se for é muito trabalho eu entendo eu entendo que sim Keila eu entendo que sim vai ser um por um eu acho que a gente pode marcar para o segundo deixar marcado já combina ver qual é o melhor horário e aí depois a gente vê como que a gente vai operacionalizar isso se vai ser na plataforma de teste ou se vai ser na plataforma já na real tá mas eu acho que é importante e é importante também uma coisa que a Lili falou pra mim a gente disponibilizar pra eles esses textos em formato de documento pra eles conseguirem analisar e validar com os colegas deles porque não tem como a Lili falou que está finalizando isso é uma uma tabela em Excel com esses campos ah então ela está tirando de lá eu não sei de onde ela está tirando eu sei que tem esse documento tá porque uma coisa é entrar na plataforma entrar no template pra ler os textos outra coisa é tu ter um arquivo com os textos que tu consegue editar ali é mais fácil tá legal então vamos fazer o seguinte hoje a tarefa de hoje a gente precisa ter esses dados do login do agente individual e do agente coletivo lá naquele naquele naquela planilha que a que ela criou a gente precisa disso hoje pra hoje e na segunda e na segunda feira a gente se vê às 10 horas oi Jerry desculpa interromper mas é sobre isso eu já criei lá já tenho meu agente já criei o coletivo da fundação certo mas dentro do coletivo da fundação eu coloquei mais um administrador eu preciso mandar dos dois ou só o meu pode mandar dos dois a ideia é a seguinte é quem é que vai poder mexer em tudo isso se você colocar os dois significa que os dois vão poder mexer nisso tá daí eu mando só o númerozinho ali do final do link ou mando o link todo o link todo aqui ele está pedindo né tá tá é isso então pessoal pessoal eu vou eu tá todo mundo as pessoas que queriam falar eu acho também mas termina só mais um recado o pessoal fala mas que a língua se inscrevam lá naquele grupo de whatsapp que aquele explicou no início de hoje pessoal coloquem ali porque a gente vai se atualizando hoje a partir dali tá a gente vai mandando informação ali vamos lá alguém queria falar quem aqui queria falar deixa eu ver aqui quem é que mandei ali no chat o link pro convite do grupo de whatsapp e também o link pra essa planilha pra vocês inserirem o vídeo o Jerry tinha outra pergunta se ele quiser falar agora então eu tenho uma pergunta que ela não é específica do mapa é um questionamento que me surgiu a partir do que o Rosvaldo apresentou posso fazer nesse momento então lá quando a gente fala lá né que tem ali no no formulário de descrição a questão da pactuação da contrapartida certo então ok ali vai estar preenchendo tudo mas aí fica só por aquilo ali mesmo ou talvez não seria interessante ter um um arquivo que conseguisse é anexar ali vou citar esse exemplo por exemplo um documento onde a pessoa tivesse que né a gente vai colocar como um anexo digamos a pessoa a pessoa vai ter que preencher esse anexo dizendo se comprometendo da sua contrapartida tal e assinar digamos como se fosse uma carta de anuência digamos assim algo nesse sentido não teria mais segurança para a gente até por questão de troca de gestão todas essas coisas ou vocês entendem que não só preenchendo ali no sistema ela já já pactuou formalmente digamos assim já eu tenho uma sugestão que foi colocada em alguns outros estados que é o seguinte quem está usando o formulário do inciso 2 da forma como ele foi desenvolvido pode considerar essa contrapartida que o que o espaço está colocando como sugestão né quando ele subir ali apenas como uma sugestão e depois na hora o que acontece se vocês não concordarem com aquela contrapartida vão ter que fazer uma comunicação encontrar um outro tipo de comunicação com aquele espaço para determinar ou fazer uma negociação sobre isso digamos que eu coloquei aqui quatro apresentações vocês querem cinco ou vocês ficaram em dúvida porque para vocês o percentual é 20% e vocês acham que aquela contrapartida não chega a 20% essas conversas acabariam atrapalhando um pouco todo o fluxo da solicitação então o que alguns colocaram como solução é deixar aquilo dali em aberto e fazer realmente a negociação da contrapartida depois que aquele espaço já foi selecionado e aí num documento oficial ó tá aqui a gente tá pagando vocês mas nós queremos renegociar essa contrapartida para tal e afirmar isso depois fazer oficial isso com aquele espaço ah perfeito ótimo boa sugestão obrigado pessoal outra coisa importante a se fazer hoje é deem uma olhada naquela planilha que a gente enviou de controle se já tá ok o envio do termo assinado pelo município de vocês caso não esteja vocês podem entrar em contato com a gente verificar se foi enviado né se não foi enviado enviem o prazo é até hoje às 19h e caso já tenha sido enviado por algum motivo não chegou vocês mandam um e-mail pra gente ali no e-mail do mapa ou mandem ali no grupo do whatsapp também pra gente já verificar o que que houve tá bom mas é importante o prazo é até hoje às 19h pra todos enviarem o termo assinado tem que tá ok ali na planilha pessoal acho que é isso tô olhando aqui ver se eu acho mais alguma dúvida Onívia bombinhas tá lá na planilha sim escrevi aqui pra você tem lá o nome de bombinhas tá lá se tem mais alguma pergunta aqui a Marta tá sugerindo que esse encontro fosse na terça ou na quarta-feira vamos deixar Marta por enquanto a gente vai deixar ele da forma como tá mas a gente se fala hoje ali no grupo tá porque a gente precisa combinar aqui na fundação como é que vai ser os desdobramentos disso como é que a gente vai fazer pra migrar a plataforma lembra que eu avisei no início que a plataforma vai ficar fora do ar pelo menos dois dias então a gente esse grupo por isso que a ideia é de vocês não passarem esse grupo pra ninguém apenas pra quem vai usar a plataforma mapa porque aí a gente consegue ter uma conversa mais direta porque se começa a ficar aqueles grupos gigantescos eu confesso eu me perco tá vendo não dou e aí você fica o tempo inteiro respondendo as coisas e não trabalha trabalha assim no sentido de tem coisas que vão ser feitas a gente já sabe parar de ficar respondendo também tanta coisa tá é isso pessoal por enquanto vamos vamos tocar comer alguma coisa que até as nove da noite ainda tem dia um abraço pra vocês e nos vemos então a priori a priori na segunda mas a gente vai se falando tchau Cris tchau Marta André tchau pessoal Keila Jé até mais Keila e Lili daqui a pouco a gente se vê até mais tchau 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 Tchau